Fala aí irmão, resolvi aqui gravar o último stage daquela jornada do Streets of Rage no Hardest e todo mundo duplicado e aquela zona toda, então tá bom. Não sei se eu dou spoiler do final já de uma vez, não acho que não vou dar spoiler não, só vou falar que eu fui indo, assim, chegando a zerar ou não, eu falei vou gravar, e se eu perder tudo bem. Isso já é um grande avanço cara, se eu for falar pra você em comparação com o que eu jogava no passado né, porque pode, é meio vergonhoso, mas eu quando jogava Streets of Rage, vários outros jogos, quando era pequeno, eu só jogava no Easy, acabei de passar a última, a primeira parada né, não tem nenhum chefão, mas daqui pra frente só vão ser todos os chefões de todas as fases anteriores né, tô num desempenho relativamente bom, então eu só jogava no Easy, porque, sei lá mano, qual que era a minha, eu, quando eu começava um jogo eu tinha uma coisa na mente, assim, não é uma coisa que pode ser meia besta, eu falei mano, eu tenho que terminar, assim, era uma coisa que eu falei mano, se eu comecei eu tenho que terminar, é claro, muitos jogos eu não conseguia zerar na, na infância, assim, alguns deles né, já começaram a fazer barulho aqui fora, hoje tá uma tristeza, quer dizer, hoje, hoje não né, os últimos dias, que, os caras tão arregaçando tudo a rua mano, de cima, abaixo aqui, puxiu, os caras eles tão subindo a rua e, mano, tá barulho o dia todo, tá tenso, mas acho que não vai atrapalhar tanto não, então, pra acabar essa, essa, esse meu discurso, eu, preferia jogar na segurança do modo Easy, do que, o desafio de jogar num nível, mesmo sabendo que eu tinha capacidade de zerar num, normal, até em níveis mais difíceis né, é, porque, era uma coisa que eu tinha, não sei, quando dava game over, era uma coisa terrível, agora vai chegar os primeiros dois chefões, esses caras são bem de boa até, é, e, só que eu vou bobear num deles, quer ver, vai ter uma hora, porque esses caras é fogo, cara, se, é aquele tipo, não, de boa, mas se tu, é, dei uma pausa, porque o controle não tava respondendo direito, não tava indo pra esquerda, agora vai, é, é, mas se deixar, mano, aí ó, a merda que eu fiz, segurei um deles, não devia ter feito, ó, perdi uma vida, era valiosa, depois disso eu vou avançar, que foi só, papo furado né, é, só pra não perder tempo, eu tô, ah, só pra lembrar né, eu tava com oito vidas, agora eu tô com sete vidas, contando com essa vida e mais dois continuos de três vidas cada, então, total dá sete, ah, meu desempenho poderia ter sido melhor ao longo de todo o jogo, eu poderia ter chegado com mais vidas nesse, nessa última tela, se eu tivesse chegado, mas enfim, eu mudei minhas perspectivas, então não tô mais, assim, depois de velho, eu já não ligo mais pra essas coisas de, tem que zerar, sabe, como se fosse uma coisa, tipo, nossa, uma missão, como se, sabe, a vida dependesse disso, e agora eu jogo sem essa aflição de querer zerar, então eu jogo na zoeira, então eu resolvi apostar coisas mais difíceis mesmo, como jogar nesse modo, que seria o mais difícil possível desse jogo, e deu pra chegar longe até, deixa eu ver, aqui eu tô chegando nos Wolverine, esses carinha que agarra e joga é complicado, mano, eles são de boa, assim, a maior parte do jogo, só que quando sou muito deles, que nem aí nessa última fase, eles ficam fazendo você de bola de vôlei, mano, e eu te jogando pra um lado e pro outro, mais fácil você cair. Então vão aparecer os Garras aí, eu chamava dele dos Garras, né, quando era o Garras, na minha infância, porque nem sei qual que é o nome deles mesmo, bobeei nessa, não devia ter chutado, acho que fui na confiança, né, porque se eles estão acabando de levantar, você consegue pegar no chute, agora o outro que já tava levantado, ele faz esse dash aí, que te corta, mano, não tem jeito. Eles são bem esquivos, esses dois aí, então você tem que tomar bastante cuidado, porque qualquer pechinha que você der e ficar de costas, ele já chegou mó rapidão. Então você, de preferência, você sempre tem que tentar deixar eles do mesmo lado, se um ficar de um lado, outro do outro, tipo, ó, aí eu não medi direito a distância, acabei de perder, continue. Foi fogo, não sei. Que assim, eu sempre tenho que tentar pegar esses caras de cima pra baixo, agora eu matei o outro. Se você... Tem que tomar cuidado com a distância com esses caras, mas enfim, vamos continuar. Já tá até amanhecendo lá do lado de fora, né, começou já era de noite, mano, essa rasteirinha eu odeio, cara, dá um ódio. Porque enquanto só eles ficam te jogando, é mó de boa, né? Agora, ó, tô até economizando, se você ver aí, ó, não tô indo de cara nos franguinhos aí na carne, porque tentar poupar o máximo, né? Tem que ser estrategista, tem que jogar bem, né, ter reflexo, mas tem que ser estrategista, porque poupar essas seis vidas, cara, é muito difícil nessa última fase, cara. É muito difícil mesmo. Esse palhacinho escroto aí também tem que tomar cuidado com ele. Sempre tem que encurralar ele no canto, assim, pra não acumular muita... muito inimigo, né? E aí, o que acontece? É, tá, não tem nada a dizer por enquanto, vamos esperar aí. Chegar o... Abadede, Abadede, eu não acho que é o nome dele, os Grandalhães, né? E infelizmente aí eu vou perder outra vida também. Mano, é um soco, morre, mano, aqui no Hardest. Agora ele juntou, como se fosse um só, né? E eu decidi vencer ele no chutinho, que é demorado, mas é a forma mais, assim, tosca, mas mais segura de você vencer. Morre porque... É aquela coisa do Adam, né? Que você havia comentado que... Que ele é lento e realmente, cara... Ele foi lento aí e não conseguiu esquivar. Se fosse com o Axel ou com a Blaze, dava pra chupar e escapar. Se bem que... Com os dois não daria pra fazer aquele chutinho neles, né? Ia ficar difícil. Ainda acho que o Adam, cara, ele é o melhor contra o chute. E aqui, uma coisa que fica... Mano, o jogo... O maior roubo desse jogo são os Shiryu's, cara, nessa última fase. Porque você viu o que eles fazem, né? Perde mais uma vida. Shiryu aqui, cara, é assim... Ele te pegou ou morreu? Te pegou ou você morreu? Porque... Ele começa... Ele dá uma de chunli do nada e... Te tira todo o life pro chute. Tipo, uma coisa sem sentido nenhum. E eu acho que em qualquer nível de dificuldade ele faz isso. É tipo uma apelação pura do jogo. E aqui é o momento... Que posso dizer, né? Literalmente... Onde o filho chora e a mãe não ouve. Porque... Cara, enfrentar os gordãos sem polícia... É que é sem polícia mesmo, cara. Até hoje eu não achei o segredo, cara. De conseguir driblar os dois. Meu último continua. As últimas três vidas, olha. É difícil, cara, encaixar. É difícil, cara, encaixar. Ó. Tô tentando fazer o possível. Ó. Pra driblar aqui pra lá, pra cá. Deixar passar pra lá. Se é um só, mano, é bem tranquilo. Bem tranquilo. Ó. Não teria como desviar. Duas vidas só restando. Vai que vai. É. Ó. Vai, bate. Tentei esquivar de novo. Não deu. A dan realmente é lento. Aí eu levei hit, mas por algum milagre eu não morri. Não levei dano, né? Dois danos morrem. Consegui matar um gordão. E agora o outro, mano. Agora é susto pra pegar o outro. Ó. Só na esquiva. Era sempre essa estratégia que eu usava pra jogar quando... Era de um só, né? Mas de dois, mano. Mesmo se forem dois personagens mesmo jogando, é muito difícil de se coordenar. E agora... E... É assim. É certo que eu não vou zerar essa bagaça, né? Uma vida só. Pra zerar é basicamente, assim, Não vou dizer que é impossível, porque... Tudo já é possível nessa internet. Né? Que você deve achar todo mundo. Mas enfim. É 99,9% de certeza que não dá pra zerar com uma vida, mano. Sobretudo quando chegar lá no... Mister X, lá. Não tem como, cara. Tem que ter pelo menos umas três vidas. Pelo menos umas três vidas. Então aí eu tava no modo assim, cara. Eu vou o mais longe possível. Pelo menos dar umas duas porradas na cara do Mister X, eu vou tentar. Então eu tô jogando na maior cautela do mundo pra... Segurar essa vida. Né? Que sendo que ainda tem... As... As moezinhas lá. As funções da Blaze. Aqui eu tô me matando bem no banho Maria. Porque eu... Como eu falei, o Shiryu, se ele pegar... Um... Um que ele pega, ele já te mata, já. Vai lá. Ó, levei um na cara, mas não morri. Ó, mano. Olha o tanto de... De... De life que tira, mano. Né? Ok, são cinco chutinhos e eu morro. Então, ó. Tô tentando matar ele bem. Assim, viu? Ó, tô indo bem de boa, tá ligado? Pra não ter o risco dele me pegar sem querer. E aí, agora... Tá quase chegando. Papá. Meio arriscado deixar ele agarrar por trás. Porque... Mas, 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 mas foi assim. Enfim. Sei lá. Bom, aqui é o esquema, tá ligado? É bem fácil de... De vencer elas, tá ligado? Como eu já tinha mostrado no vídeo anterior. Elas são de boa, se você sabe usar o macetinho. Mas, mesmo assim, ainda tem um risco, às vezes, delas darem algum dano. E se, do jeito que eu tô aqui, um golpe morrer. Mano, é engraçado essa porta aí. O jeito que eles fizeram nessa perspectiva. Quando eu jogo, alguém, ó. É muito estranho, rapaz. Ela fica pontuando em cima da porta do jeito que fizeram, sei lá, detalhes, né? De... De... De jogo 2D, né? Esse é um jogo 2D e meio, dá pra dizer assim, né? Porque, diferente do Street Fighter, onde você tem gráficos 3D e uma jogabilidade 2D. É que você tem gráficos 2D e jogabilidade 3D. Bom, sem papo, eu já cortei aqui, avancei, né? Os dois maluquinhos. Os que eles chamam, né? Duas vezes, né? E aqui eu falei, mano, eu vou pelo menos dar umas porradas, né? Ela toma uma porrada. Me atrapalhou. Joguei, derrubei ele no chão, pelo menos. Veio por trás. Sem chance, cara, de conseguir atacar. E... Game over. Como eu havia falado, se meu desempenho... Se eu tivesse tido um desempenho melhor durante toda a gameplay e tivesse chegado aí com pelo menos umas duas ou três vidas a mais, eu acho que dava, mano. Porque meu desempenho foi bom durante essa última fase, assim, julgando essa última fase aí, esse stage 8. Foi um desempenho bom pra muito bom, eu diria. Deu pra segurar bem. Só que eu cheguei com poucas vidas, né? É isso, mano. Foi isso que eu trouxe. Não sei se ficou tão boa esse esquema que eu fiz aqui, mas... Até a próxima.